Amigos e amigas do blog repórter paulomaciel.blogspot.com e do facebook.com barra paulomaciel da rádio Vamos conversar com os cidadãos aqui que estão em Colatina e passando esse período de fim de ano Hoje dia 29 de dezembro de 2016, passando o fim de ano aqui e vamos saber deles qual a situação Vocês vão permanecer aqui ou não? Qual é o seu nome? Holyfield Ikidio E aí Holyfield, você vai passar o fim de ano aqui mesmo? Vai passar o fim de ano em Colatina mesmo? Eu vou para Ramos, Rio de Janeiro Vai viajar hoje? Vai viajar amanhã? Eu vou para onde Deus me levar, onde que o vento me levar E como é que está a sua situação? Você tem recursos? A situação é que eu estou ajudando um para o outro, mas eu entrei aqui para pegar uma cachaça Tem como ajudar a gente? Não, como é que está a sua situação para viajar para o Rio? Está faltando um real Está faltando um real Vamos comprar uma cachaça Não, acho que você não está falando correto, você vai viajar mesmo? Fala a verdade Eu vou Não confio, você está falando que está faltando dinheiro, pô Está faltando um real Falta dinheiro para trás É, para trás E você, qual o seu nome, irmão? Meu nome é... Gozori E você também vai passar o fim de ano no Rio de Janeiro ou vai permanecer aqui? Eu queria passar o fim de ano no Rio de Janeiro sim, mas eu quero passar com a minha família aqui São seus amigos, todos amigos Alguém mais quer falar para o blog Repórter Paulo Matel? Seja no ano, que seja no ano Eu quero ir para a Bahia Qual o seu nome? Eduardo Freitação Você quer ir para onde? Bahia, para a Bahia, Belmonte Bahia Bahia? E ó, está faltando 27 reais Mas o que? Para ir para lá? Já procurou o serviço social da prefeitura? Não, não paga não Já houve ajuda do serviço social? Serviço social já ajudou você? E aí, vem cá Vem cá Eu quero fazer Eu sei, mas não sei o que eu pegar não É... Sim, mas já serviço social já ajudou vocês? Não, eu quero você Eu falo lá para Rondônia Rondônia eu não falo E nós estamos de colégio Você quer falar alguma coisa ou não? Sim O que que é? Oi, eu moro Qual o seu nome? Carro Rê Mora onde? A sua residência é onde? Em São Gabriel da Palha São Gabriel da Palha Isso veio para Colatino por quê? Eu fui lá na rua Hein? Eu fui lá na rua Eu quis arrumar uma passagem para ir embora Todo mundo aqui estava querendo arrumar uma passagem para ir embora? A senhora também? Do Rio de Janeiro A senhora é do Rio? É do Rio ou vai para o Rio? Eu vou em Janeiro O nome da senhora qual é? Marisa Não, mas a senhora vai para o Rio ou é do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, de Coreia, de Coreia, de Coreia, de Coreia Eu vou fazer tudo no meio do carro Você também quer falar alguma coisa? Eu não vou falar o que eu estou agora O senhor mora errado Eu vou dar uma oração para ele Eu vou dar uma oração para o senhor Quer falar alguma coisa ou não? Porque ele ali não quer falar O senhor quer falar alguma coisa ou não? Nada Então são os nossos amigos aqui Eu vou deixar uma oração para vocês Vou deixar uma oração para vocês Uma oração para que vocês rezem Para que Para que Deixa eu falar um pouquinho Para que no início de 2007 No ano de 2007 Que vocês consigam Uma boa colocação Consigam melhorar de vida Consigam que a paz do senhor Reine na família de vocês Tá? E que tudo de bom aconteça Tá bom? Repórter paulo maciel Ponto blog Esporte ponto com Facebook ponto com Barra paulo maciel da rádio Conversando com os nossos Colegas aqui Cidadãos Que estão de passagem Por colatina E... Espera aí Um momento É o facebook Espera aí um pouquinho É... Vou cantar o louvor agora, hein? Hein? Deixa ele... Vai cantar o louvor Pera aí Deixa ele cantar o louvor No dia que eu aceitei Jesus Mudei minha vida Hoje eu sou feliz Eu era oprimido Não tinha alegria Chorar e clamar Era o meu dia a dia Olha aí, canta bem Deixa... Não, tira a mão Todos os caminhos que eu percorria Não tinha saída E na insolução Canta bem Parei pra pensar No que eu ia fazer Peguei que o senhor Viesse me socorrer Olha aí, canta bem Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aqueles momentos De hora de sucesso Clamei ao senhor Em minhas orações Senti que alguém Se aproximou E uma grande luz No meu caminho brilhou Pois é, gente Jesus Cristo Veio em minha direção De longe avisei Com a chave na mão Abrindo uma porta Pra mim caminhar Em Jerusalém Onde nós vamos morar Opa, bacana Parabéns Você qual é o seu nome? É o Gozor Você já tem disco gravado? Ainda não Tive que gravar ainda Pois é, muito boa Sua O meu nome O meu nome é Santos Peraí, peraí, peraí Deixa eu terminar Deixa eu terminar aqui Que eu vou entregar Uma oração pra vocês Peraí Então muito obrigado a vocês O meu nome é Santos Não é aquele que estava falando Meu nome é Santos Muito obrigado Ora, desejo um feliz ano novo pra vocês Que vocês consigam uma boa colocação Que o serviço social ajude vocês Que vocês possam fazer Tudo que vocês desejam De bom No ano de 2017 Tá bom? Um abraço pra vocês E vou entregar uma oração pra vocês agora Tá? Obrigado, obrigado Obrigado, gente Peraí, peraí, gente Vamos ficar Vamos lá